O problema 62 é sobre estatística, tem que usar esse gráfico aqui. E a gente tem que conhecer esses termos aqui, mediana e média. O gráfico abaixo refere-se aos índices de desistência em um curso de informática verificados nos anos de 2010 a 2014. Está aqui, são 1, 2, 3, 4, são 5 pontos, 5 valores. Com base no gráfico pode-se afirmar que os índices mediano e médio aproximadamente de desistência do curso nesses anos são respectivamente, olha, então a gente tem aqui 5 valores, a gente tem que encontrar a mediana desses valores e a média desses valores. Isso aqui está tudo em porcentagem, índice em porcentagem. Isso aqui seria 5%, 6%, aqui 10%, 15%. Bom, vamos anotar esses valores. Isso aqui é 8%, né? 5, 6, 7, 8. Esse ponto aqui corresponde a 8%. Esse ponto aqui é 10, 11, 12%. Esse ponto é, esse outro ponto aqui é o quê? Isso aqui é 9, né? Uma unidade abaixo do 10. Então, isso aqui é 9 e aqui a gente tem, esse ponto é 5, 6. Isso aqui é 6 e esse de cima é 14. Então, nós temos aqui esses cinco números. Como é que a gente acha a média? Como é que a gente acha a mediana? Porque é o que ele está perguntando, né? Pode-se afirmar que os índices mediano e médio são respectivamente, tem que calcular. Vamos primeiro à média. Como é que a gente acha a média? Soma todo mundo e divide pelo número de pontos. São 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou somar todo mundo e vou dividir por 5. Então, vamos calcular a média. Eu vou somar esses valores aqui. 8, 12, 9, 6 e 14. Então, vamos somar isso aqui e dividir por 5. Isso aqui vai ficar 10, 19, 21, 29. 29 vão 2, vai dar 49. Agora, eu vou dividir pelo número de valores, que são 5 valores. 49 dividido por 5, isso aqui vai dar 9,8, não é isso? 49 por 5 vai dar 9, resta o 4. Põe aqui uma vírgula, 40 por 5 dá 8. Então, 9,8%. Isso aqui é o quê? É a média, tá? Então, a média é 9,8%. Agora, a mediana. Como é que a gente acha a mediana? Para achar a mediana, você primeiro precisa colocar na ordem. Ordem crescente. Então, a mediana. Nós temos aqui 5 valores que eu vou colocar em ordem crescente. A gente tem o 6, que é o menor de todos. Depois, o próximo é o 8, o próximo é o 9, o próximo é o 12 e o próximo é o 14. A gente tem que colocar na ordem crescente. E aí, nós vamos ver qual é o valor do meio. O valor do meio é esse aqui. 9 é a mediana. Porque você tem o número ímpar de valores. É só pegar o valor do meio, né? E se você tivesse um número par de valores? Você pegaria os dois do meio e faria a média deles. Por exemplo, se a gente tivesse que calcular a mediana desses números aqui. 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Como é que seria a mediana nesse caso? Com o número par de valores, você vai pegar os dois do meio. No caso aqui, 9 e 10. 9 e 10, aí você faria a média deles. Daria 9 mais 10 sobre 2, é 9,5. Então, nesse caso, quando você tem um número par de valores, você pega a média dos dois do meio. Se forem iguais, é só pegar qualquer um deles, né? Mas se forem diferentes, você tira a média deles. Agora, quando você tem um número ímpar de valores, é só pegar o valor central. Então, a mediana é 9. 9%. Então, com isso aqui, a gente responde a questão, né? Esses valores são aproximadamente... Olha aqui, ó. Qual que é o mais perto, hein? A mediana é 9%. Exatamente 9%. Então, pode ser esse ou esse. Mas a média está aproximada, né? A média, ele arredondou aqui. Qual que é o mais próximo? 10% ou 9%? O mais próximo dessa média que a gente achou, 9,8. O mais próximo é esse aqui. 10% é o mais próximo de 9,8%. É mais próximo do que 9, né? Então, é isso aqui, ó. Resposta correta. Letra C de Charlie. Opa, calma aí. Tem uma coisa errada aqui. Errei a questão. Olha só. Olha só o que ele perguntou. Pode-se afirmar que os índices mediano e médio... Eu fiz o contrário. Eu marquei a média e a mediana. É o contrário. Então, a mediana é 9% e a média é próxima de 10%. Então, é isso aqui, na verdade. Olha só, rapaz. Se fosse eu fazendo essa prova, eu tinha errado essa questão, né? Porque aqui, eu bobiei e esqueci da regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Leia o enunciado. Leia a pergunta novamente antes de marcar. Você pode errar uma questão por vários motivos. Você pode errar uma questão porque você não sabe resolver. Ou então porque você errou em conta. Ou então porque você deu uma escorregada na hora de marcar a opção correta, né? Então, nunca esqueça dessa regra de ouro. Regra de ouro. Releia o enunciado antes de marcar a letrinha lá.